E aí, meu povo, né? Então, como é que cês estão? Agora que a gente já, né? Que cês viram aí no outro vídeo, eu montei vários desafios aí pra vocês que tem pra fazer, ó, já chegando aqui, a gente já chega lacrando, ó, vamos já pegando aqui o primeiro tesouro da praia do naufrágio, são somente 15 aqui, né? Aqui deram uma abusadinha. Aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, tem uma tumba, vamos abrir ela aqui, ó, aqui, vamos puxar. Ih, não deu. Ah, não dá. É necessário, é necessário um novo equipamento, então não é agora. Então, gente, agora, vamos fazer... É, batei. Essa foi boa, essa foi boa. A gente tem que fazer, então, outra missão pra poder depois fazer aquela tumba lá, né? Eu ia mostrar pra vocês, mas não vai dar. Então, vamos ver pra onde a gente vai, é lá. Tá bom, então, vambora. Simbora. Eu jurava pra vocês que dava. Olha aqui o caraguejo, ó. Ah, bateu caranguejo. É caranguejo? Ou é siri? Eis a questão. Agora, apenas uma pequena quantidade de experiência, não sei o que, lá, não entendi, porque não deu tempo de ler. Ai, ai, ai. É, apenas uma pequena quantidade de experiência é ganhada nesta área. Ah, tá. Porque não tem mais de facação. Agora, agora, vamos pra lá. Uhul! Agora, nós vamos subir lá. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Vem aqui, ó. Só vai. Só sobe. Aí, agora, a gente vai subir aqui. Essa parte não é tão difícil, não. Essa parte é bem light. Tá tudo destruído, hein? Tá tudo destruído, hein? Tá tudo destruído, hein? Tem um lá, ó. Olha, tá vendo? Tem esse tijão. Hã? Tem do tijão. Tem, mas eu não quero destruir as coisas, né? Eu tô capaz de eu também pôr... Ai, droga! Eu não vi esse cara. Onde é que surgiu esse bicho? É, mas eu matei... Eu não matei ele. Não, porque é muito... Achei que ele destruiria, mas não. Ih, gente, eu tô sem bala. Não tinha visto esse detalhe, não. Tô sem bala. Tá, aqui é uma bala lateral. Vamos, vambora. Ó uma âncora ali pendurada, ó. Ó uma âncora bonita. Aí está. Consegui. Pegar um item. Eeeeeee! Aqui tu pega o item, mas tu destrói o restante. É uma delícia. Vamos deixar por aqui. Matei? Que droga! Por que eu não tô conseguindo... É pra matar o cara e o cara não morre, gente. Ó! Não, é isso ali, ó. Tô tentando fazer o triângulo. E não tá fazendo, Lucas. Ó que droga! Morre, desgraça! Filho da mãe! Ó, eu não moro, gente! Agora eu não moro. Vocês viram o bolo de fechado que eu tô querendo bicho? Tá. Agora... Uhuuu! Foi. Olha isso! Um cabo enrolado. Iaço! Consegui. Obrigada. O que passa? O que passa? Alex, já tendria que estar aqui. Ó! Ele falou que o Alex já deveria ter voltado. O Alex não voltou ainda. O que é acontecendo? Juna! Socorro! Uhum. Uhum. Estou em boa forma. Alá, descobri até na própria sombra. O que estás falando? Me disseram que era o único modo de que não os matassem a todos. Intentei avisar-te. Tentei avisar-te, não discuto nada. Não há tempo para discutir. Mirad, não sei que problema há entre vocês e a verdade é que não me interessa. Só tentava. Mirad, te juro por Deus que se dizes uma palavra mais, te rompo esos dientes pescados que... Já vale. E se nos peleamos entre nós, estamos acabados. Perdão. Por isso não seguiremos com esta discussão. Vale. Vou apoderar. E as ferramentas? Em la sala de manhã. Pero Alex sabe cuidarse solito. Bueno. Pois volveremos pronto. O Alex foi buscar essas coisas e não voltou até agora. Ela está desconfiada desse carinha aí, ó. Esse palhacito aí. Clara, espera. Espera, Clara. Ah, delícia. Novo aqui em panópolis, ó. Não vai pra mim, não. Olha o arco lindo, maravilhoso. Segundo ele, guardou pra ela. Obrigada, Ziona. Graças, graças. Ah, que boné! Vamos ver aqui o que nós podemos fazer agora. Continuar. Continuar. E agora nós temos só um aqui, ó. Nós podemos pegar aqui. Aqui nós temos ainda... Estou com a praga hoje. Uma adipilhagem contra bolsa escondidos. Nós temos agilidade alpinista e orientação. Dá pra pegar algum da caveira? Não, da caveira está bloqueada. Nós pegamos todos. Está bloqueada o restante. Aqui dá pra nós pegar... Esse aqui que é o contra-ataque de esquiva. E é esse que nós vamos pegar. Agora... Tudo muito caro, não dá não. Vambora. Agora nós temos o arco novo, tá? Tem mais uma caixa aqui. Vamos descer aqui. Nós vamos pegar essa. Ela falou que é pra ele se ajeitar. Enquanto ela vai resolver a birótica do problema. Que não é pra cá, né? Pra variar, é pra lá. Eu taquei fogo ali, ó. Não foi? Ah. Esse tem que terminar pra queimar. Ah, palhaçada, eu queria queimar. Você viu isso, gente? A gente quer queimar. O jogo não permite. Não. Mais uma caixa. Opa, 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 opa. Segunda peça do arco, hein? Faltam três, faltam duas. É pra cá ou é pra lá? É pra cá. Aqui é perigoso cair mesmo, que aqui é... Focatrula aqui. Uuuuuh, e aí? Ela tá preocupada porque o Alex foi lá e o Alex não voltou ainda, né? E ela tá com razão de ficar preocupada. É lá, ó, agora. Ah, se eu quiser ser aqui, vamos ver tudo pra descer aqui, é isso? Não entendi agora. Tudo bem, vambora. É, foi. Aqui, o que que é isso? Uma caixa embaixo. O que é isso? O que é que é passando aí arriba? Ah, ajuda! Oh! Mas era pra ter esquentado aquilo lá. Como é que ele não tinha sofrido nenhum dano? Foi? Como que não, gente? Não, gente, não tem nem lógica. O cara pegou fogo e não morreu? Ah, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem, eu. Não, tá de sacanagem falando pra ti? E agora? Tá vivo? Vai lá olhar! Palhaçada! Olha lá! Olha lá! Que legal, vixi! Ah, não. Não. Ah? Não. 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 Ai, que bugadinha legal, gente Ai, vai na pistola Ok, socorro Não, vai na pistola, porque não estou conseguindo matar eles Uau, até na pistola, tem que te matar É, tá difícil hoje A gente não vai continuar pra frente, gente Ai, por que? Porque nós vamos entrar aqui dentro Nós vamos fazer uma tumba, hein Abriu Pra cá Pra cá Ó, aqui na entrada Dessa tumba, tu já encontra um item Visualizador Visualizador de relíquia É, uma de três São três dessas, gente, vocês tem noção Aqui tem alguma coisa aqui, vamos ver Pertencia a um embajador imperial Ó, pertencia a um embajador imperial Ó, pertencia a um embajador imperial Tá Tá bom, não queremos saber mais nada não O que? O que? Ai, não era pra... Mãe Tá bom, porque eu estou sem bala nenhuma Tá 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 um buraco. Mais um buraco. Tudo destruído. Pra cá. Aqui a gente achou uma tumba. Vamos ligar, pegar aqui ó e vamos. Aqui faz parte de um centro de distribuição. Foi o que ela tá falando aí. Não tá funcionando nada. Vamos pegar aqui. Ainda tem energia. Como isso é possível? É uma grande pergunta amiga. Como é possível que ainda tem energia? Abrimos. Eu vou tentar puxar essa caixa de cá. Peraí. Vai. Ela tá engatando em algum lugar essa desgraça dessa caixa. É. Eu vou tentar puxar direto daqui. Ó. Aqui. Ela tem que vir aqui ó. Porque aí eu acho que fica mais fácil. Mas ela vai engatar ali de novo essa merda. Não vai dar. O que? O que? Agora dá pra pular ali ó. Ó. Foi. Agora aqui tem que ser rápido pro outro lado, né? Ó. Ó. Puxa. Agora vai. Agora. Se voltar já era. Ai. Tá. Voltou. Agora. Você vai ter que puxar aquele negócio pra cá. Aham. Vai. Puxa lá pra cá. Bem pra ali no buraco, tem que ficar. Bem ali ó. Bem aqui. Isso. Vai. Agora tu puxa pro negócio aqui levantar. Calma aí. Tá bom aí. Puxa de novo. Puxa de novo. Rápido. Rápido. Vai dar tempo. Riu. Aí. Foi. Agora pra cá. Agora não tem mais eletricidade na água, tá? Pera aí. Agora tu vai pela água? Pela água, tá? Uhum. Por isso que não era bom. Por isso que não pode ter eletricidade. Flau. Lá. Tem um buraco aí, ó. Ó. Chace uma escada. Aqui a gente sobe a escadinha. Tananã. 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 Olha que lugar bonito. Chegamos. Agora é só abrir. Quem vê assim, ela achou um traje. Agora é só isso. Vai aqui na fogueira pra nós olhar alguma coisa. Tô. Vamos pegar isso aqui, ó. É mais um pra gente ter. Pronto. É só não cair. Não sei o que tem aqui. O que é isso aqui de novo? Tá, eu vou voltar pra lá. Não entendi agora, gente. Hã? Por que que eu não saí? Voltei pra cá. Tô entendendo? Tá. Chega aqui na roda. Não tem saída pra cá. Não tem saída pra cá. O único jeito é vir aqui. Sem porta. Sem porta. Aqui tu desce. Aqui tem uma escada. Não pode descer ali. Aqui tu pula. Pula ali. Ah, agora eu achei a abenita da porta. Eu acho que eu achei. Aqui tem mais uma caixa. Que eu não tinha visto. Eu passei 193. Sem saída também. Aí pula pra baixo. E consegue chegar. Glória a Deus. Glória a Deus.